Este é o volume 2 da carretinha marrentinha. Pode aumentar o volume. Este é o volume 3 da carretinha. Pode aumentar o volume. Os proprietários são eles, Gleice e Juliana. Grande abraço para vocês. Obrigado pelo carinho, pela passe aí. Que Deus abençoe essa união sempre. Música 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 O estilo que você gosta de ouvir. Com a produção e a voz de quem é inigualável. Duarte, no meu som, só toca você. Música 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 Música